Obrigada Juliana pelas suas informações, a gente vai direto agora com Thaís Ibaracho que traz informações sobre a licença, a liberação da licença prévia para a obra de engorda da Praia de Ponta Negra. E aí Thaís, tem novidade nesse caso? Agora a partir dessa licença, quais são os próximos passos? Então, mais um capítulo dessa novela da engorda de Ponta Negra. Boa tarde para você, Micaela. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. O anúncio foi feito hoje pela manhã durante uma coletiva de imprensa que foi convocada pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, que é o IDEMA, aqui no Estado, e que confirmou o parecer favorável para a emissão da licença prévia para o início do processo de licitação para a obra de engorda da Praia de Ponta Negra. É um parecer com 52 condicionantes. E o que isso significa? Que mesmo durante o processo, a Prefeitura poderá responder esses questionamentos sem precisar paralisar todo esse processo aí de licenciamento. Então, de licença, né, para essa obra aí na Praia de Ponta Negra. Agora, quem explica melhor o que significa na prática essa licença prévia e o que a Prefeitura pode fazer com ela a partir de agora é o Leon Aguiar, que é o diretor, diretor geral lá do IDEMA e ele explica, ele dá detalhes sobre esse passo a passo a partir de agora. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui para emitir a licença prévia. A licença prévia é um ato que autoriza apenas a viabilidade ambiental do projeto. Essa viabilidade ambiental do projeto, ela vai fazer com que o empreendedor possa prosseguir com os projetos de engenharia, os projetos complementares, bem como o atendimento às condicionantes que estão colocadas na licença prévia. Esses atos, esse ato da licença prévia, ele não autoriza a Prefeitura, ele não autoriza empreendedores de forma geral a fazer qualquer intervenção na área antes dele obter a licença de instalação. Aí sim, quando ele requerer a licença de instalação e o IDEMA sim autorizar, ele vai poder intervir na área. São 52 condicionantes. Eu diria que tem algumas condicionantes que já são até de rotina do órgão, porque são previsões legais que nós temos, como por exemplo, publicidade, que tem que ser feita em um prazo de até 10 dias. Mas algumas condicionantes, elas chamam a atenção como os programas de monitoramento da própria erosão costeira, o comportamento da praia. Nós estamos falando de monitoramento das tartarugas marinhas, que nós temos a necessidade de seguir um guia nacional que tem de proteção das tartarugas nas praias. Nós temos programa de monitoramento da questão da pesca, das questões sociais. Então, Micarla, essa licença prévia, ela deve ser emitida até o final dessa semana. E a Prefeitura de Natal, o município, tem até 5 anos para requerer a licença de instalação, que é a licença que, na prática, significa que a Prefeitura vai ter autorização para aí sim iniciar as obras. A Prefeitura de Natal emitiu uma nota dizendo que ainda não foi informada oficialmente, né, dessa decisão, desse parecer aí favorável do IDEMA, mas que vai realizar uma coletiva de imprensa para detalhar aí quais serão os próximos passos a partir de agora. Micarla? Micarla? Obrigado.